Começando com uma combinação inteligente de inovação e tradição. Esta espada é uma referência ao corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. A lâmina de dois gumes é feita de aço AOS-6, uma versão japonesa conhecida por sua excelente resistência à corrosão e lascamento. O comprimento total da espada é de 70 cm e o comprimento da lâmina é de cerca de 50 cm. O revestimento é antirreflexo e o cabo emborrachado minimiza o risco de escorregamento. Além disso, é oferecido um quebra-vidro e a espada vem com uma bainha de nylon durável. Você terá uma espada extraordinária que honra a sabedoria tradicional enquanto aproveita ao máximo as últimas inovações. Garante o vendedor. Essa espada custa 37 dólares. Em seguida temos uma obra-prima das armas, elaborada pela empresa United Cutlery, que sempre se certifica de estar um passo à frente dos outros. E não é preciso ir longe para encontrar um exemplo. A empresa pegou a popular Adaga M48 Ciclone e a levou a um novo nível de perigo. O resultado está sendo exibido agora. O novo cabo permitiu surpreender tanto os fãs de longa data quanto outros clientes. A lâmina surpreende com sua forma. Em conformidade com o nome, ela é lindamente espiralada. O material principal é o aço 2-CR13. Pode ser facilmente afiado, polido e resistente à corrosão. O cabo em T é feito de polímero TPR, que se assemelha à borracha, mas é mais resistente à abrasão e absorve perfeitamente a energia do impacto. O comprimento da Adaga é de cerca de 20 centímetros e está escondida em uma bainha de cinto resistente. O preço é 40 dólares. Já que estamos falando da M48 Ciclone, vamos dar uma olhadinha mais de perto na versão básica. Uma lâmina lindamente torcida, feita do mesmo aço, é combinada com o formato usual do cabo, que foi reforçado com fibra de vidro. Além disso, foi adicionado um pequeno e útil quebra-vidro. O comprimento total foi aumentado para 34 centímetros, por isso a bainha aqui é diferente, mas também projetada para ser usada no cinto. Aliás, o design foi patenteado, portanto os copiadores correm o risco de levar um processo. Tal Adaga custa 131 dólares. Essa espada magnífica é digna do set de um novo filme sobre machete, e os fãs de jogos de computador certamente se animarão, já que essa obra-prima de armamento lembra a série Blood Rain, e por um bom motivo, trata-se de uma réplica de uma arma daquele universo do jogo. No kit vem duas espadas feitas de peças sólidas de aço e alças. Basta prender a alça no braço, segurar o cabo e pronto. Garante o fabricante. As lâminas têm cerca de 44 centímetros de comprimento e são feitas de aço 440, uma versão americana popular apenas para esse tipo de tarefa. O kit custa apenas 50 dólares. Uma opção intermediária entre uma faca de caça e um mini facão é oferecida pelos fabricantes desse modelo. Sua funcionalidade é enorme, por isso será do interesse dos apreciadores de atividades ao ar livre, tais como turistas, caçadores e pescadores. O design lembra balisongs, ou seja, canivetes borboleta. Os criadores fizeram dois cabos que transformam a faca ao girarem juntos. A faca é fixada em três posições, fechada, semi-aberta e totalmente aberta. Quando fechada, seu comprimento é de apenas 18 centímetros, o que permite pendurá-la até no cinto. E quando aberta, tem 38 centímetros de versatilidade, podendo ser usada para afiar estacas e cortar lenha e galhos com facilidade e conveniência. Além disso, o material da lâmina é o aço 420 HC, que também está disponível no arsenal de gigantes como o Leatherman e SOG. O preço é 170 dólares. Continuemos a seleção com uma opção para autodefesa. Essa bengala tática é descrita sem muita modéstia como pura perfeição. O material do revestimento é aço 2CR13 com cabo de fibra de nylon. E dentro há uma lâmina de 43 centímetros de comprimento, feita de aço SK-5, outra variante japonesa conhecida por excelente retenção de afiação e popular entre os fabricantes de cutelos. O comprimento total da bengala é de 94 centímetros e possui uma capa de borracha antiderrapante na parte inferior. Mas alguns internautas questionaram, não é melhor carregar uma bengala resistente e comum com você, tendo aprendido a manuseá-la corretamente? O preço é 181 dólares. Já isso é algo entre as garras do Wolverine e armas de jogo de computador. Tal modelo pode ser encontrado à venda por 39 dólares. Graças ao design bacana com caveiras e ossos, os inimigos vão simplesmente fugir, garante o vendedor. Mas caso não fujam, cada luva oferece 3 garras de aço de 29 centímetros. Um poderoso argumento em qualquer discussão. Como escrevem os compradores, as garras não vêm com corte, mas são facilmente afiadas. Recomendado como presente de aniversário ou ano novo, comenta um usuário. Gostaria de receber um presente desses? Agora chegou a vez dos fãs da série Assassin's Creed. Tanto os adeptos dos Templários como os admiradores do Assassin podem comprar essa faca oculta. Pelo valor de 80 dólares, os compradores recebem uma banhinha de couro artificial e nylon, e uma lâmina de aço inoxidável. A lâmina mede cerca de 14 centímetros de comprimento e é tão afiada quanto uma navalha. Claro, a faca oculta agradará sobretudo aos gamers, mas alguns compradores também a adaptaram para a autodefesa. A arma menos letal pela qual alguém pode ser preso, disseram nos comentários. Outra opção interessante para os adeptos da recriação ao ar livre, e não de qualquer uma, mas de uma empresa com quase 400 anos de história, cujos produtos incluem sabres para tropas regulares, facas para policiais e até acessórios de barbear. Nesta seleção entrou uma faca compacta, cujo comprimento total é de cerca de 17,8 centímetros. Com uma lâmina de 7,6 centímetros, que fica oculta em um cabo oco. Graças a esse design, o modelo acabou sendo leve, com apenas 36 gramas, e ao mesmo tempo durável. Afinal, a lâmina é feita de aço D2, que mantém bem o afiamento e a resistência à deformação, e o revestimento é feito de G10, uma combinação de fibra de vidro e resinas. Tal faca compacta custa 64 dólares. Essas facas são chamadas de pantográficas, e podem ser facilmente distinguidas por sua abertura, que lembra uma tesoura. O design foi criado antes da Segunda Guerra Mundial, e facas semelhantes eram populares na Alemanha nas décadas de 30 e 40. Acredita-se também que foram emitidas para paraquedistas alemães, embora nenhuma prova confiável disso tenha sobrevivido. Hoje, cópias e originais podem ser encontradas à venda, com as originais custando até 550 dólares. As cópias, claro, são mais baratas, podendo ser encontradas até por 12 dólares. Mas com um bom mecanismo e distinguível dos modelos manobráveis com maior resistência. Uma faca reta, universal, mas com um mecanismo especial. A lâmina é flexionada de forma diferenciada. Esse sistema é chamado de gravitacional. Como você pode imaginar, basta abaixar a faca ou balançá-la com a mão. O comprimento total do modelo é de 22 centímetros e o comprimento da lâmina é de 9,5 centímetros. Ela é feita de aço em pó com desgaste reduzido, perfeitamente polido. A faca pesa 136 gramas e o cabo é de titânio. É difícil dizer exatamente para quem é essa faca. O fato é que é pouco impressionante e ao mesmo tempo absolutamente de tirar o fôlego, escreveu uma crítica. E o preço é 310 dólares. E esta faca é francamente assustadora. Além de ser considerada uma das mais perigosas do mundo, ela permite não só ferir, mas literalmente despedaçar a vítima. A faca foi feita nos Estados Unidos e, de acordo com os desenvolvedores, é um modelo usado em caso de ataque de grandes predadores. No entanto, é claramente capaz de atrair não apenas clientes civis, mas também militares. Os criadores simplesmente instalaram uma lata de dióxido de carbono no cabo. Após o golpe, basta apertar o botão e o gás sairá na vítima por um canal especial. A pressão na lata é de 60 atmosferas. Para efeito de comparação, em um pneu de caminhão, é de cerca de 8,5. Além disso, é possível atacar os oponentes mesmo debaixo d'água, de modo que o produto também é ideal para mergulhadores. Tal faca custa cerca de 380 dólares. A seguir está uma faca para salvar vidas. Se a anterior pareceu muito sanguinária, essa certamente lhe interessará. A faca se destina a socorristas, policiais e militares. Devido ao formato especial da lâmina, a faca pode cortar rapidamente alças e cintos de segurança, economizando preciosos segundos, por exemplo, em caso de acidente. O comprimento total da faca é de 24 centímetros e o comprimento da lâmina é de 10 centímetros. Além do formato da lâmina, sua estrutura também é interessante. Um lado é liso, enquanto o outro lado é serrilhado, muito semelhante em aparência e funcionalidade a uma serra. A faca é complementada com quebra-vidro e pesa apenas 150 gramas. Essa faca é um tipo de remake. A primeira versão foi apresentada ao público há cerca de 18 anos, mas depois foi repensada, passando por uma série de melhorias e finalmente criaram uma nova versão modernizada. A lâmina de dois gumes é fácil de remover e extrair com um dedo. O sistema automático foi testado no frio e debaixo d'água. O comprimento total da faca é de 22 centímetros e o comprimento da lâmina é de 8,4 centímetros. A faca pesa 94 gramas e não ocupa muito espaço no cinto, cujo clipe permite prendê-la até nos bolsos. E claro, a lâmina é feita de aço M390, um material muito utilizado para fazer ferramentas e máquinas cirúrgicas. Tal faca custa em média 400 dólares. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.